Olá gente amiga que acompanha o canal e quem não acompanha também que está vendo esse vídeo pela primeira vez Eu estou aqui pessoal, olha o cenário Hoje eu estou aqui no sertão, no sertão aqui de Itapipoca E hoje eu quero mostrar aqui um dia com Dona Aleluia Está aqui ela aqui ó, tudo bom Aleluia? Tudo bom! Graças a Deus né? E hoje nós vamos pessoal tomar um banho de rio Vamos ali no rio né? Vamos olhar se não tiver água muito gelada Tomar um banho de rio A Aleluia hoje vai fazer um bolo Como era Luia um bolo? Um bolo no molho assado na brasa Chegar a gente vai fazer o fogo além ali Para mostrar para vocês Eu estou aqui com a minha esposa e com o meu filho também E nós estamos aqui no sertão de Itapipoca Chama Coelho É Coelho aqui Não sei porque é o nome, sabe Aleluia porque é o nome aqui? Coelho? Não sei, sabe porque tinha muito coelho né? Não sei Acompanha aí o vídeo, já vai deixando aí o seu like E a gente está aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto